Olha esse caso, nas principais praias do nosso Caribe brasileiro, o banho foi considerado impróprio por causa da poluição. Em Arraial do Cabo, o rompimento de uma tubulação acabou sujando as águas da Praia dos Anjos, Prainha, Praia do Forno e a Lagoa do Alto. A nossa equipe foi até o local e traz o que aconteceu agora pra gente. Veja. Os turistas que chegavam a Arraial do Cabo hoje pela manhã se deparavam com esta imagem. Estava bem verde mesmo, de tanta coisa ruim, de tanta coisa podre que estava na água. Decepção. Você planeja o ano inteiro suas férias pra poder chegar e se deparar com isso. Com as fortes chuvas do fim de semana, a Lagoa do Parque Municipal transbordou. Para reduzir os transtornos para os moradores aqui da Redondeza, uma tubulação que faz a drenagem dessa lagoa foi aberta, levando água suja para a Prainha, um dos destinos mais procurados pelos turistas em Arraial do Cabo. Mas a maré alta acabou espalhando a água com lodo para outras praias da cidade, como a Praia dos Anjos e a Praia do Forno. Por conta desses problemas, a movimentação de turistas diminuiu e teve que o asqueiro que nem apareceu para trabalhar. Mesmo com a coloração diferente, teve quem se arriscou a entrar na água. Essa turista argentina trouxe os filhos e disse que não sabia sobre a poluição da praia. É perigoso para os chicos, se está contaminado. Hoje de manhã, uma retroescavadeira foi utilizada para interromper a saída da água para o mar. A prefeitura informou que a rede não é de esgoto. Ela serve para escoar a água quando a lagoa enche por causa da chuva. A prefeitura acrescentou ainda que essa água também não é considerada limpa porque fica parada e acaba acumulando limo. Vocês não cuidam das coisas? Olha aí o que aconteceu com essa tubulação de drenagem. Não deveria ter rompido. Por que que rompeu? Ah, porque não fizeram a manutenção. Por quê? Porque vocês, olha, poucos importam.